Mas você vai para o Brasil, né? Ah, não, não tem nada definido, tem essa conversa, né? Eu sinto o próprio torcedor do Brasil mandando mensagens, enfim, que adoraria meu retorno, mas eu estou focado 100% agora aqui no Caxias, nessa final, e o futebol a gente sabe como é que é, tudo é possível, né? Mas eu pretendo seguir no Caxias e ficar aqui até o fim da minha carreira, e por que que não, que eu sei que tem mais uns 2, 3 anos ainda que eu me sinto bem, né? Estou um pouquinho vovozinho no gauchão aí, mas me sinto muito bem.